Boa noite, meus amigos, muito boa noite. Eu espero que vocês todos estejam muito bem. Como tradição, quem já fez algum curso, algum tipo de mentoria, ou então curso comum, sabe que quando eu falo isso, eu complemento dizendo que esse não é o primeiro Boa Noite da Noite, porque a gente, evidentemente, já estava conversando, mas é o primeiro após iniciar a gravação. E é o registro oficial que você, que está acompanhando aí a gravação, vai ter para saber que a gente começou a conversar nesse ponto. Meus amigos, deixa eu dizer para vocês que é uma profunda felicidade estar compartilhando com vocês esses momentos agora, essas próximas duas horas, duas horas e pouquinho. Nós vamos ter duas horas de sessão gravada e algum tempinho depois de after class, especificamente para a gente poder discutir de forma mais solta temas de interesse mais variados, inclusive, não se restringindo apenas a isso que nós estamos conduzindo aqui nessa master class. Por favor, saibam a participação de vocês muito mais do que permitiu, incentivada, vocês colaboram comigo durante esse evento, participando da discussão. Mais uma vez, para participar da discussão, basta levantar a mãozinha virtual aí do Zoom. Fica aqui o registro e o convite para muita participação, para tentar fazer com que essas próximas duas horas sejam bastante intensas, a gente consiga trocar aí um bocado de opiniões, entendimentos, vai ser, tenho certeza, um evento bastante interessante para todo mundo. E eu, sem mais delongas, eu quero compartilhar a minha tela com vocês para a gente começar a falar sobre Team Topologies, que afinal de contas é a minha provocação para o dia de hoje. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre Team Topologies, que é um tema que eu gosto bastante e tenho abordado bastante, tanto nas minhas consultorias, quanto eventualmente em discussões com pessoas de tecnologia pelo Brasil todo, pelo mundo todo, na verdade. Meus amados, então, Team Topologies, essa é uma Masterclass aberta. Eu quero começar indicando para vocês alguma literatura, então tenho alguns livros recomendados, eu quero recomendar alguns livros para poder complementar essa nossa experiência nessa Masterclass. O primeiro livro que eu quero recomendar para vocês, sem sobra de dúvidas, é Team Topologies. É o livro que deu, olha só, o nosso amigo Pedro Calaes está ali mostrando para a gente, então é o livro que dá origem para essa discussão, é um dos melhores livros que já foram escritos, na minha opinião, com relação a essa temática, a temática de estruturação de times. Ele tem sido, nos últimos anos, bastante influente e, por isso mesmo, fica aqui como recomendação, tá? É a base para essa conversa que eu estou querendo promover hoje com vocês. Além do próprio Team Topologies, eu quero recomendar para vocês um outro livro que eu acho que casa muito bem, chamado Accelerate. O Accelerate é o Martin Fowler, por exemplo, que eu acho que a maioria de vocês deve conhecer. O Martin Fowler fala com alguma frequência que, antes de você assistir uma palestra dele ou ler qualquer outro livro dele, primeiro você deveria ler Accelerate. Se vocês forem perceber aqui embaixo quem são os autores do livro, você vai perceber ali a Nicole Forswin, mas também o Jess Humble e o Jimmy Kim. Se você não está associando... Olha só, nós temos aqui o meu amigo Marcos indicando que já tem. Se você não está associando os nomes a quem são essas pessoas, o Jess Humble e o Jimmy Kim talvez sejam as maiores referências no mundo sobre DevOps. E esse livro, especificamente, tenta tirar as discussões de DevOps da ideia, do campo das boas intenções e tenta demonstrar por que DevOps, de fato, como prática, pode colaborar para que as organizações tenham resultados melhores. Então, é um livro super, super recomendado para vocês também, tá? Então, Accelerate é um segundo livro que eu quero trazer para vocês. Mas antes de falar sobre isso, eu quero recomendar ainda um terceiro livro que não está na lista. Então, vou fazer uma coisa que eu faço muito nos meus cursos também. Vou abrir um livro a mais. Aqui, se você acessar a Amazon, eu recomendo um livro chamado Software Engineering at Google. E também é um livro maravilhoso para falar sobre práticas de engenharia, especificamente quando você trata de práticas de engenharia em uma organização de grandes proporções, que é o caso da Google. Esse livro é muito, muito bom também, tá? Então, são os três livros, as três leituras recomendadas que eu trago para vocês logo de início nessa Masterclass. Durante o encontro, eventualmente, vão surgindo outros livros, eu vou fazer outras recomendações para vocês, mas esses três, especificamente, eu considero como sendo os mais importantes. Obviamente, Team Topologies, de todos eles, é o melhor. Um ponto importante, aqui eu vou pegar Team Topologies, e aqui eu vou fazer uma desrecomendação, tá? Olha que coisa engraçada. Geralmente, eu sugiro livros. Aqui, eu vou sugerir para vocês, eu vou dessugerir. Se você pegar aqui, por exemplo, o Matthew Skelton, e você for verificar os livros que ele tem, ele tem Team Topologies, e ele tem esse outro livro, que é Remote Team and Interactions Workbook, cara, honestamente, eu estava muito ansioso por essa obra, em função do Team Topologies. Eu estava com uma expectativa setada lá nas alturas, e, cara, esse livro não é nem sombra de Team Topologies, tá? Então, para mim, foi uma decepção. Então, eventualmente, se alguém leu esse livro também e tiver uma opinião diferente, por favor, passa para mim depois. Eu achei que ele ficou... Não é raso, tá? Mas comparado com Team Topologies, ele entrega muito pouco. Então, fica aqui esse desaconselhamento com relação a Remote Team, mas Team Topologies, com certeza, é um livro que vale a pena se ler, tá? Algumas ideias fundamentais que eu preciso compartilhar com vocês, mais uma vez, tá? Eu engato primeiro e começo a falar como se não houvesse amanhã. Então, não deixem isso virar um monólogo, senão daqui a pouco eu sofro um infarto, tá? Então, por favor, me fala, me chama para conversa, caso tiver algum ponto que você não concorda comigo. Aliás, um ponto importante, tá? Tenho um bocado de opinião no que eu vou dizer aqui hoje. Então, você não é obrigado a concordar comigo em tudo, nós podemos tranquilamente concordar e discordar. Para mim, isso não é ofensa de maneira nenhuma, tá bom? Bora lá. Ideias fundamentais que eu queria trazer para vocês. Primeiro, o que define o valor de um software? Essa talvez seja a primeira discussão, né? Antes da gente falar sobre topologia e organização de times, é importante que a gente defina o que define o valor de um software. O que é um software bom, né? Esse talvez seja um ponto importante, tá? E eu vou trazer para vocês uma percepção de que o software primeiro precisa respeitar, ter as features que o negócio precisa, ou seja, cara, de nada adianta teu software ter excelente desempenho, excelente consumo de recursos na máquina, ou então ter um código absurdamente limpo, bem estruturado, fácil de ler, entender, manter, se no final do dia ele não cumprir o propósito dele, se ele não resolver o problema de quem se interessou em utilizar esse software, né? Então, se o teu software não resolve o problema de negócio, cara, ele não tem como ser bom, a gente não tem como usar esse adjetivo para ele. Segunda coisa é que você respeitar as restrições. E se respeita as restrições é um ponto importante, tá? Porque todos nós que trabalhamos com os movimentos de software encontramos restrições. Restrição de orçamento, restrição de infraestrutura. Tem gente que diz que você tem que só utilizar software livre, tem gente que diz que não, software livre não pode ser utilizado, você só tem que utilizar referências proprietárias, você tem que trabalhar on-premise, você tem que trabalhar na nuvem, na nuvem A, B, C. Então, tudo isso são restrições. Então, software bom atende o negócio, respeita as restrições. E terceiro, software bom respeita, né? Atributos, atinge atributos, parâmetros adequados, atributos de qualidade. O que é um atributo de qualidade? Qualidade, por exemplo, escalabilidade, disponibilidade, né? São essas coisas que em inglês geralmente tem o sufixo it, né? Então, availability, scalability, security, né? E mais um bocado de coisas. Esses são os atributos de qualidade. Geralmente, software vai ser bom quando ele tiver essas características. E o segundo ponto, que também é importante para tornar um software bom, é o software bom vai ser aquele que vai ser mais fácil de adaptar para poder acomodar, respeitar novas features, atender novas features para poder respeitar novas restrições e eventualmente atingir novos parâmetros em atributos de qualidade. O que eu quero dizer com isso, tá? Software bom é aquele que me atende hoje e que continua me atendendo ao longo do tempo. Essa é a provocação, tá? Software bom é aquele que me atende hoje e que vai continuar me atendendo ao longo do tempo. É por isso que, de muitas formas, a gente se preocupa tanto com qualidade em processo de desenvolvimento de software, né? Porque desenvolver um software que funciona hoje é relativamente ok. O problema é fazer com que esse software continue sendo útil à medida que o tempo passa. O tempo destrói os sonhos. Eu fico brincando sempre, né? O tempo destrói sonhos. Você começa com um software lindo de viver e, com o tempo, você percebe que ele vai ficando nem tão agradável assim. David, para de riscar meu PowerPoint aqui, filho. Para com isso. Enfim, continuando. Um ponto importante, senhores, e que eu quero trazer como referência de pensamento para a gente aqui é o seguinte, ó. Essa frase aqui do Jack Welch. O Jack Welch não é um cara de tecnologia. Antes que você tente referenciar, o Jack Welch é considerado um dos maiores executivos de todos os tempos. Ele foi o presidente da GE. E no relatório que ele fez para os acionistas da GE no ano de 2000, ele cravou essa frase. Nós acreditamos há muito tempo que quando a taxa de mudança dentro de uma instituição se torna mais lenta do que a taxa de mudança fora da instituição, ou seja, a externa, o fim está à vista. A única questão é quando. E esse, senhores, talvez seja o nosso maior desafio enquanto pessoas que desenvolvem software, tá? Nós precisamos desenvolver software que consiga atender o negócio hoje e que continue atendendo o negócio ao longo do tempo, né? Porque, afinal de contas, software... Vamos lá, provocação para vocês, tá? É muito difícil, hoje em dia, você imaginar qualquer atividade relevante em qualquer empresa que não seja suportada direta ou indiretamente por software. Então, se você tem um software que é difícil de evoluir, consequentemente, esse software se apresenta como restrição para a evolução do próprio negócio. E isso acaba se apresentando como restrição para o futuro do negócio. Então, essa é uma provocação para vocês. Por que que eu vejo... Então, qual é a maior ameaça que nós encontramos para o valor de um software? Sabendo que software bom é aquele que atende o negócio, respeita as exceções, atributos de qualidade e que é fácil adaptar. A maior ameaça que a gente tem para o software é a escrita pelas primeiras duas leis, das leis de Lehman. Importante, esse Lehman aqui não é o Lehman da cerveja, tá? O Lehman aqui é o Lehman da engenharia de software. As leis de Lehman foram postuladas na década de 60 ainda, mas elas são verdadeiras ainda hoje. A primeira lei de Lehman é a lei da mudança contínua. O que a lei da mudança contínua fala? Ela fala que qualquer software, qualquer sistema para se manter relevante ao longo do tempo, ele vai precisar ser continuamente adaptado. ou seja, você pode medir a utilidade de software dentro de uma organização pela necessidade de mudar ele. E você vai mudar ou porque o cenário do negócio mudou ou porque você está precisando lidar, por exemplo, com uma nova dimensão de escala. Tem uma palestra bem bacana que depois eu posso até recomendar para vocês. Deixa eu ver se eu lembro direitinho dela aqui. Você consegue ver ela no YouTube. mas o Jeff Dean, que é da Google, Jeff Dean, Google Stanford. Essa palestra aqui, o Jeff Dean, recomendo demais que vocês vejam essa palestra. Essa aqui é Building Software Systems at Google as lições aprendidas. Aqui o Jeff Dean mostra a evolução do site da Google entre os anos de 2001 e 2011. Aí você vai dizer, nossa, mas Elemar, 2011 tem mais de uma década. Eu só quero lembrá-los, que é 2011 na Google. Então, a escala lá é coisa completamente diferente. Cara, é interessante você perceber que em 10 anos a Google teve que se reinventar 10 vezes para poder suportar as mudanças de escala com as quais eles tiveram que lidar. A arquitetura deles, aqui ele apresenta uma evolução da arquitetura da Google ao longo dos anos, a arquitetura deles foi transformada 10 vezes. Então, o principal desafio, quando a gente começa a pensar enfaticamente em software e continuar atendendo as demandas do mercado, é você suportar a mudança ao longo do tempo, porque a mudança é contínua. Se não for das regras de negócio, se não for para introduzir uma nova feature, por exemplo, é para você suportar uma nova referência de parâmetro e atributo de qualidade. Então, esse talvez seja um primeiro desafio. A segunda coisa, que é o segundo ponto importante, é o que o Lehman chama da lei da complexidade crescente. O que é a lei da complexidade crescente? É a seguinte indicação, cara. À medida que você faz adaptações, o teu software vai ficando cada vez mais difícil de mexer. A menos que você faça alguma coisa de maneira preventiva para combater a complexidade que você adiciona ao teu software. O que você quer dizer com isso, tá? Por exemplo, numa empresa onde você tem uma estrutura, onde, por exemplo, se valorize apenas a adição de features, mas não o combate à complexidade, com o tempo, essa empresa perde a capacidade de manter aquele software. E é isso que causa aquela sensação que só aconteceu para mim, tá? Para vocês eu tenho certeza que não, que é, poxa, quem sabe a gente joga tudo isso fora e começa do zero. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, eu acho que vocês não, é uma coisa que eu tenho, mas, cara, como é que isso nasce? Isso nasce porque, muitas vezes, você não faz um trabalho direcionado a combater a complexidade que nasce com o teu software. Como é que você consegue aumentar isso fácil? Se você pegar num proxy simples e medir a quantidade de alterações que você faz em cada release, cada sprint, versus a demanda, o custo da folha do pessoal, vocês vão perceber que o custo da folha só vai aumentando, o custo da mudança só vai aumentando ao longo do tempo, tá? Essa é a expressão mais fácil, a prova mais fácil das leis de Lehmann. Mas, enfim, eu estou aqui com a primeira mãozinha levantada, ainda bem, porque eu engatei a primeira e estava falando muito rápido. Ladson, querido, diga-lhes. Tudo bom, Alemã? Tem um pouco que a gente nos fala. Acho que você... Eu vou fazer essa pergunta, conecta com a segunda lei de Lehmann, com a primeira também, mas aí, talvez, como você vai falar, Matinho Capoli, você pode explicar no final, super tranquilo, tá? Tá bom, tá bom. Dentro desse cenário de complexidade, de aumento de complexidade ao longo do tempo, a gente percebe as organizações caminhando, muitas vezes, para serem orientadas a business, né? E naquela mentalidade de business, sem perceber que o seu business é tecnologia, né? Muitas vezes deixando isso ainda de lado. Apesar da gente achar que isso não acontece em grandes corporações, ainda recaem sobre esse erro. O que você tem observado e como você acha que o Tito Apology pode nos ajudar a sair dessa armadilha? Porque agora a gente está vendo uma chuva infinita de empresas indo para organizações matriciais, né? A herança... O Kinder Ovo do modelo Spotify, do novo modelo lá, que as pessoas colocam e não se tocam, que é o matricial. E aí você vê a galera, bota a visão de negócio muito forte nas verticais, transforma a galera de tecnologia e outras competências técnicas em horizontais e está armado a arquitetura de palito. Porque o business vai ter uma cadeia muito mais forte de resultado imediato e a complexidade vai se arrastar. O que você tem observado de discussão sobre isso que a gente pode usar no contexto? Eu acho que essa talvez seja a maior... Pergunta muito boa, tá? E essa talvez seja uma das maiores contribuições teóricas do Tito Apology, tá? Quando o Tito Apology faz uma... E mais adiante nós vamos discutir sobre isso e quem não conhece o Tito Apology fica tranquilo porque a gente vai fazer essa apresentação. O Tito Apology faz uma separação dos times em quatro naturezas, né? E uma das naturezas especificamente, que é a tal da Streaming Aligned, é aquela que tem o propósito de atender diretamente o negócio, atender o fluxo mais direto que vem de requisições do negócio. Eu acho que essa talvez seja a maior contribuição de Tito Apology, tá? Falando para a engenharia de software como um todo. Esse reconhecimento de que talvez você precise ter times de naturezas diferentes. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, tá? De uma maneira geral, Vladson, O grande problema que eu, Elemar, vejo nas organizações e tenho visto isso acontecer recorrentemente é um espírito de nós e eles. Eu falo sobre isso direto, tá? Nós e eles. Nós o negócio, eles tecnologia, né? Esse embate entre nós e eles cria uma visão de falta de confiança gigantesca, né? Porque, de um lado, o time de negócios... Primeiro, time de negócios... Deixa eu voltar um pouco antes ainda, tá, Vlad? Sua pergunta me inspira a uma resposta um pouco mais ampla aqui, tá? O Greg Hope, que é um grande arquiteto de software, ele fala que as empresas passaram por quatro momentos relacionados à relação com TI. E eu acho que isso combina bem com o que você está pedindo agora, tá? Num primeiro momento, o Greg Hope dizia que o negócio enxergava TI como custo. Se você pegar boa parte da literatura sobre gestão executiva de tecnologia no início dos anos 2000, você percebia toda essa carga de TI como custo. E como quem trabalha com custo já ouviu falar, custo é que nem unha, você tem que cortar sempre, tá? Então, o que acaba acontecendo? Em muitas empresas, no início dos anos 2000, o que predominava era enxergar TI como custo. E aí tinha todo o movimento de downsize, interseirização, mandar desenvolvimento de software para a Índia, cortar, sabe? É todo esse movimento. Teve um segundo movimento, e aí o nosso amigo Greg Hope aponta e, cara, vamos colocar da seguinte forma, tá? Tem muita empresa que ainda hoje percebe TI como custo, tá? Agora, tem um segundo movimento, tem um segundo momento onde se percebe TI como sendo o que se chama de asset ou recurso. Se vê TI como recurso. Essa visão do TI como asset vai trazer para a gente a seguinte visão, cara. Eu estou mais preocupado com a forma como eu pago os projetos de software do que com os projetos em software em si. Nessas organizações, é comum que a grande discussão seja como é que você faz o rateio para pagar a conta. Quem que está pagando a conta de TI? Essa é a discussão que pega nessas empresas que são assets. Esse foi o prognóstico. Um ponto interessante, Vlad, é que, estrategicamente, quando TI era vista como custo, ela respondia diretamente com frequência ao CFO. Você tinha o CIO ou o CTO respondendo para o cargo financeiro. Era uma coisa meio torta, tá? Mas era assim que era, ou ainda é, ainda em muitas organizações. Um terceiro movimento, Vlad, aponta a TI como partner. O que é a TI como partner? Quando você encontra a TI como partner, você começa a assumir que a TI é parceira do negócio. Aliás, é engraçado, como você ainda ouve hoje, nessas épocas aí de discurso de final de ano, você ainda vê caras de C-level comentando o quanto a TI é parceira do negócio, que sem TI o negócio não acontece, a TI como parceira. O problema da TI como parceira é que você tem negócio e parceiro como duas coisas diferentes. E aí, cara, o que acaba acontecendo? Tudo funciona até não funcionar. Então, de um lado, você tem o pessoal de negócio estabelecendo requisito, do lado de tecnologia, você tem o pessoal de tecnologia estabelecendo prazo. Aí, o que acontece? O prazo que o pessoal de TI costuma dar nunca bate. Porque, cara, entre nós, vamos concordar, estamos no meio de devs aqui. Se um dev dizer para mim que vai demorar uma hora para fazer uma tarefa, vai demorar uma manhã? Sempre disser que vai demorar amanhã, ele vai demorar o dia. Sempre disser que vai demorar um dia, ele vai demorar dois ou três. Sempre disser que vai demorar mais do que três dias, ele está dando um chute completo. mas, assim, nós somos péssimos para dar prazo. Nós temos a ideia de super-homem. Eu, por exemplo, Elemar, eu sempre acho que a primeira versão que eu escrevi, compilar e rodar, vai funcionar. E muita gente pensa mais ou menos do mesmo jeito também. Não conta que tem erro, que tem interrupção, tem um monte de coisa. E, em compensação, o time de negócios, cara, é que fica responsável por estabelecer requisitos. Esse termo requisito é um termo completamente equivocado também. Porque, assim, requisito parte do pressuposto de que o negócio sabe o que está pedindo. E, geralmente, não sabe. Entende? Na prática, o que o negócio tem é uma hipótese de como resolver um problema. Mas essa hipótese nunca está validada. Entende? Então, o que acaba acontecendo? Naturalmente, quando você coloca a coisa em produção, ou antes até, se percebe que aquele requisito não estava tão completo assim e aí tem que ser ajustado. Outro problema, cara, tipo, as pessoas têm uma dificuldade gigantesca de documentar a necessidade. E aí, o que acaba... Por exemplo, eu sempre uso o mesmo exemplo, para mim ele é canônico, atirei uma pedra na janela e ela quebrou. Cara, quem quebrou? A pedra ou a janela? Não tem uma forma de você escrever essa frase de algo, de maneira que não se tenha aqui um bocado de subjetividade. Você pode assumir que, geralmente, quem quebra é a janela, mas não tem como afirmar isso em língua portuguesa. Agora, isso sabendo escrever. Problema, a maior parte das pessoas não sabe escrever. Então, o que você encontra, muitas vezes, em documentos de especificação de requisitos, é, cara, um desfile de generalidades que não ajuda muito na hora de você fazer a implementação. Tanto que, qualquer estudo sobre fluxo de trabalho explica que 95% de qualquer task que você tem para ser executada por tecnologia fica em trabalho parado. Bom, tendo visto tudo isso, o que acaba acontecendo? Esses times não conseguem cumprir o princípio básico da agilidade que é o princípio da colaboração. A colaboração implica em todo mundo perseguir uma meta comum. Geralmente, o que se tem é, no máximo, no melhor dos casos, cooperação. Por quê? Porque o time de tecnologia se preocupa em cumprir prazos, mas não necessariamente em resolver problemas do negócio. Em compensação, então, essa parceria que se baseia muito numa cultura que é muito nossa também de confia, mas confere, acaba fazendo com que, poxa, o time de negócio comece a acusar o time de tecnologia a não ser comprometido, a não ter assertividade, a não cumprir prazos, enquanto o time de tecnologia começa a acusar o time de negócios a não ter clareza sobre o que precisa ser implementado. Enfim, essa parceria azeda com muita frequência, mesmo nas culturas mais saudáveis. E o quarto modelo, já vou para você, Alexandre, o quarto modelo, depois dos três, é o modelo de enabling, então você começa a enxergar a tecnologia como sendo enabler do negócio. Esse é um movimento, por exemplo, que faz empresas modernas como, por exemplo, o próprio Nubank, eventualmente dizer que, cara, nós não somos uma empresa que presta serviços bancários com viés tecnológico. Não, não. Nós somos uma empresa de tecnologia que presta serviços bancários. É uma nova forma de ver, mas que não é fácil para executivos principalmente mais tradicionais. o que eu vejo que a gente precisa ver aqui, Vladisson? Você tem fácil um artigo do Greg que aborda isso? Eu te passo o vídeo dele em que ele fala sobre arquitetura corporativa. Me lembra depois no grupo, tá? Eu passo para vocês o vídeo em que ele aborda isso. Qual é a treta que a gente precisa superar aqui, então, Vladisson? Primeiro, é entender que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? O que quer dizer com isso? Eu acho que essa abordagem centrada no negócio, ela traz, na maioria dos casos, mais benefício do que prejuízo. É uma das razões pelas quais, inclusive, eu acredito em domínio do design. O problema é que você eventualmente ignora pontos muito importantes que são exatamente a complexidade da solução técnica, de legado, enfim, que domínio do design costuma deixar um pouquinho de lado. Enfim, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. eu me empolgo respondendo, é por isso que eu não percebo minhas masterclass no tempo, tá? Mas eu vou falar mais sobre isso quando a gente chegar na topologia dos times, tá bom? Meu amigo Alexandre Werner, diga-lhes, querido, deixa eu ligar o ar-condicionado, senão eu morro, tá quente no Rio Grande do Sul. Tá, tá quente, tô perto aqui de onde você mora. Ah, eu tô em um ponto de rua hoje, tá? Eu tô ao vivo encapando a canoa. Não, eu tô na serra, tô no Morreuter. Ali no ponto 3, que eu acho que é o que a maior parte das grandes organizações tá, tem um problema que eu vejo que quando começa essa coisa do prazo versus requisitos, entra também a ideia do time fazedor de task e se perde a noção de que tá sendo construído um produto que vai resolver um problema real de alguém do outro lado. E aí vira uma concorrência pra, ah, tem esse requisito, vou cumprir nessa task e o software acaba ficando sem valor. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez. A Mayara fala muito sobre isso, né? Sobre a ideia do time tarefeiro, né? E talvez... É, time tarefeiro. E essa talvez tenha sido a grande explicação pela... pelo progresso, né? A emergência de você ter o conceito de product management associado tanto ao desenvolvimento de software hoje, né? Você começa a ter essa ideia de produtização do desenvolvimento de software, você tem o gerente de produto e toda essa concepção atrás do gerente de produto, né? Pra tentar, de certa forma, inclusive, dar uma organização na casa, né? Aliás, o Scrum vai mais longe, né? O Scrum cria o conceito, pega o gerente de produto, o product manager generalizado e restringe isso e chama de product owner, né? E dá um conceito ainda mais amplo. Cara, não é só o gerente do produto, é o dono do produto. É quase como se fosse um mini CEO daquele produto, né? E ainda fala que o time deveria ter esse cara como fonte única da verdade. O Scrum é meio perigoso nessas horas. Mas eu concordo com você, cara. Tipo, essa ansiedade de atender em demasia o negócio, né? Faz com que você tenha... Cara, esse é o problema que a Lady Lehmann chama pra gente. Sempre que um time desenvolver a obsessão de atender todas as demandas do negócio no menor tempo possível, se condena como time a demorar cada vez mais tempo pra atender o negócio. Por quê? Porque não trata das complexidades que vão nascendo à medida que o software evolui. E um time de negócio que não consegue aceitar a ideia de que é necessário tempo pra combater a complexidade do software, se condena em ter as suas demandas cada vez menos atendidas também. Porque, afinal de contas, cara, você tá dando ênfase pra adição de features e não pra combater a complexidade. Mas esse balanço é um balanço um tanto complicado, tá, Alexandre? Não é tão evidente assim, mas ele acaba ficando difícil de fazer a coisa evoluir. Sim, só um último ponto é que me preocupa muito que quando os times entram nessa nóia, algumas features que seriam ultra relevantes pro usuário final ou coisas que surgem durante o desenvolvimento não são atendidas e aí o produto perde valor, perde-se a oportunidade de fazer as coisas e ainda não achei uma resposta de como equilibrar isso, né? Você sabe que até hoje, assim, resposta perfeita, tá, meu amigo Alexandre, não existe, tá? É mais de tudo, de tudo de prático que eu tenho visto no mercado hoje pra gerar valor e garantir que o negócio continue sendo atendido, o que eu mais encontrei que mais tem funcionado sem sombra de dúvidas tem a ver com a adoção de Domain Driven Design. É o que me faz gostar tanto de Domain Driven Design atualmente. Aliás, aqui fica uma dica, tá? Se você não conhece Domain Driven Design, primeira, primeira dica, em cursos.elemarjr.ddd lançamento, tá? Elemar tem um curso específico de Domain Driven Design. Mas, pra não falar disso, dentro do site da Amazon existe um livro espetacular que, na minha opinião, é muito melhor do que o do Evans e muito melhor do que o do Vernon. Melhor que o livro azul e melhor que o livro vermelho, que é o Learning Domain Driven Design do Kono 9. Esse livro, especificamente, ele tem um destaque, tá? Porque, enquanto o livro do Evans, obviamente, foi o livro seminal que apresentou pra gente o conceito de Domain Driven Design lá em 2003, 2004, e depois o Vernon fez uma releitura e apresentou uma atualização depois lá em 2003, 2014, esse livro aqui é uma atualização da atualização, tá? Então, você vai acabar encontrando o Domain Driven Design num contexto mais moderno, associado, por exemplo, com dificuldades que hoje se utiliza do DDD com frequência, que é, por exemplo, determinar granularidade de microserviços, tá? Que tem tudo a ver, no final das contas, com a forma que você também pensa os times. Outro ponto importante, mais um livro que eu quero recomendar pra vocês, eu fico recomendando vários sempre, né? Tem um livro chamado Data Management at Scale, e esse aqui é pra cenários de gente que precisa lidar com dados realmente grandes, tá? Não necessariamente Big Data, mas se você trabalha com uma empresa com múltiplos sistemas que tem que gerenciar dados de maneira muito, muito ampla e você tem dificuldade em pensar em gestão de dados, Data Management at Scale é uma outra excelente referência que casa com o Domain Driven Design que, por sua vez, casa perfeitamente também com a Team Topology, tá? Então, fica aqui mais uma recomendação de leitura pra vocês. Bom, avançando, tá? Avançando pra gente tentar ser fiel aos nossos tempos aqui, tá? O que acaba acontecendo? Bom, primeiro, se você quiser saber mais sobre as leis de Lehman, existe dentro do canal Desimia um vídeo curto onde eu explico especificamente as leis de Lehman e que serve pra você mandar, sabe? Pra aquele seu gerente de produto ou pra alguém do negócio e que você tem dificuldade eventualmente pra explicar o conceito. Eu tô explicando a coisa aqui sobre essa perspectiva do impacto das leis de Lehman pra evolução do software e por que isso aqui é relevante pro negócio. Beleza? Então, fica aqui a recomendação dentro do canal Desimia. Você encontra lá as leis de Lehman no episódio do TecMbiz. Bom, métricas fundamentais. Gente, no final do dia não adianta eu acredito que o exercício da liderança especificamente demande a gestão de métricas de uma maneira eficiente. Nós precisamos determinar métricas boas pra definir metas boas. E as melhores métricas que eu já vi até hoje pra guiar e orientar os processos de engenharia são as quatro métricas chaves propostas pelo livro Accelerate lá da Nicole. Especificamente ela fala que um time bem sucedido em tecnologia vai observar quatro métricas chaves. As quatro métricas são, primeiro Development Lead Time. O que é esse Development Lead Time? É o tempo entre um dev terminar uma tarefa e ela ser colocada em produção. Essa é a primeira métrica. A nossa amiga Nicole ela defende a ideia de que quanto menor esse tempo melhor. Muitas empresas muitas organizações e muitas organizações os devs terminam uma tarefa essa tarefa fica esperando pra ser testada enfim tem todo um ciclo. A Nicole Forsgren defende que a primeira métrica que você tem que observar pra qualificar o teu processo de engenharia sem sombra de dúvidas é o Development Lead Time. Você deveria observar ela. Ela é fácil, tá? É só verificar no teu repositório entre o pull request do teu dev ser aceito até eventualmente ele entrar na branch que vai entrar em produção quanto tempo isso toma, tá? Então, o Development Lead Time é a primeira métrica. A segunda métrica muito importante é a frequência de deploy. O que é a frequência de deploy? Com que frequência você coloca as alterações ou com que frequência você coloca alterações em produção? Segundo a Nicole Forsgren também aqui quanto maior a frequência de deploy melhor. Quanto mais frequentemente você faz deploy melhor. O ponto interessante pra gente observar aqui é o seguinte, tá? Quanto maior for a frequência do teu deploy provavelmente menor também vai ser quanto maior for a frequência de deploy menor vai ser o Development Lead Time em teoria pelo menos. Certo? Então, uma coisa colabora com a outra. Outro ponto interessante é que quanto maior for a frequência de deploy menor é o teu batch size ou seja menor é a quantidade o tamanho do pacote que você está colocando em produção. Certo? Essa é uma defesa da Nicole Forsgren. Terceiro argumento é uma métrica chamada Change Failure Rate. Cara, na prática é quantas vezes você coloca alguma coisa em produção e isso gera problema em produção. Ok? É a terceira métrica. E a quarta métrica é o Mean Time to Recover ou seja quanto tempo eu demoro entre descobrir uma falha e resolver ela em produção. Quanto menor o teu MTTR melhor. O problema é que muitas organizações de engenharia ainda trabalham por exemplo com MTBF ou seja estão tentando medir o tempo entre falhas Mean Time Between Failures e aí a linha do negócio é cara eu não quero que o meu software tenha falhas em produção é óbvio tão simples quanto isso eu não quero que o meu software tenha falhas em produção o problema todo é eu não quero que o meu software tenha falhas em produção e se eu tiver eu quero me recuperar rápido. Qual o problema? Aqui a gente tem um trade-off tá? Geralmente se você priorizar o MTBF você vai despriorizar o MTTR e se você priorizar o MTTR você vai ter que despriorizar o MTBF deixa eu explicar isso um pouco melhor quando você quer ter um tempo menor pra você se recuperar de um erro teoricamente vamos lá primeira coisa se o teu se você não quer ter erro em produção você não faz deploy você existe a ideia de fazer deploy certo? Se tá funcionando em produção não mexe e aí você tem pra quem acha que isso é tão loucura cara quase todo mundo no varejo brasileiro defende a ideia de fazer freeze antes da Black Friday certo? Então aquele tradicional freeze antes da Black Friday não tá tá funcionando não coloca nada novo o que que acaba acontecendo quando você faz esse freeze? Cara você automaticamente aumenta o batch size você aumenta a quantidade de alterações que você vai estar colocando em produção no seu próximo deploy se você aumenta a quantidade de coisas que você tá colocando em produção no seu próximo deploy cara maiores são as chances de você estar introduzindo um erro e quanto mais coisas você tem no seu batch size ou seja quanto maior for teu batch size mais tempo você precisa pra encontrar o que que causou o erro então consequentemente maior é o teu MTTR o que que as empresas tradicionalmente fazem pra combater isso? Ah por exemplo como eu quero ter o MTBF e o MTTR bom você pega e põe uma baita estrutura de testes antes de colocar o teu sistema em produção e aí você cria toda uma área de QA pesadíssima pra poder atender outra nova versão o que que acaba acontecendo na prática? na prática o que acaba acontecendo é que esse time trabalha apenas como represa e qualquer pessoa que trabalhe com qualidade de software vai saber te dizer que qualquer teste que você implemente automatizado ou não qualquer metodologia que você utilize só vai servir pra mostrar pra você que você vai ter cá entre nós que isso você só vai ter você só pode provar a existência de erros quando você faz teste mas nunca a inexistência deles é isso que justifica por exemplo você adotar práticas como o Calls Engineering que o Netflix acabou trazendo aliás outra recomendação de vídeo pra vocês assistirem existe uma uma um vídeo chamado Deprecating Simplicity do nosso amigo Casey Rosenthal tá Deprecating Simplicity é um dos melhores livros sobre esse tema livros não palestras né sobre esse tema o Casey Rosenthal é o pai do Calls Engineering tá se você ele lançou um livro há pouco tempo sobre Calls Engineering especificamente ele foi o pai disso dentro do Netflix há algum tempo atrás tá mas o ponto todo é que você começa a ter que achar você começa a entender que as práticas de engenharia mais tradicionais aquelas que inclusive se baseiam num modelo mais baseado mais aparecido com cascata né essas práticas geralmente acabam colaborando pra que você tenha menos qualidade no software e menos capacidade de suportar software em produção então você precisa pensar em jeitos novos de pensar como que você bota software em produção com mais frequência com menos chances de erro e que eventualmente colaborem pra você ter um MTTR menor essa discussão toda gente é o ponto central do Accelerate tá aquele livro que eu tava destacando pra vocês o Accelerate ele trata basicamente da apresentação dessas quatro métricas e toda a discussão teórica em torno do como que as práticas tradicionais acabam não colaborando pra isso e porque que DevOps acaba sendo se não a solução perfeita não é esse o caso mas pra tentar eventualmente diminuir as chances de você ter problema né então tipo porque que DevOps eventualmente colabora com você e eventualmente a Google quando apresentava o software de Google vai trazer uma customização deles que é o SRE né pra você poder trazer DevOps do jeito Google de se implementar aliás antes que alguém me xingue aqui se você pegar o próprio material de referência da Google você vai ver lá no início Class DevOps implementa desculpe Class SRE implementa DevOps antes de alguém ficar dizendo que uma coisa é uma coisa outra coisa outra coisa quem diz que é coisa relacionada é a Google tá então um ponto interessante que foi quem criou o SRE mas o ponto interessante é a gente tem aqui então quatro métricas que a gente precisa começar a observar um pouco melhor dentro das nossas áreas de engenharia e nossa e nessas métricas vocês podem perceber que não tem prazo por exemplo ah mas quer dizer que o prazo não é importante não é isso tá é que na prática o prazo é consequência do FROPUT que você consegue estabelecer né e o FROPUT é o grande ponto de preocupação na engenharia moderna né na prática o negócio no lugar de você ter negócio definindo requisitos e engenharia definindo prazos você deveria ter negócios definindo prioridades e engenharia trabalhando pra otimizar o FROPUT né e dessa forma eventualmente você tem a esperança de conciliar o nós e eles e criar uma organização onde tecnologia é enabler e não partner que é o movimento que a gente precisa que na minha visão é o que vai sintetizar a transformação digital ou vai ser base pra transformação digital de verdade enfim esse momento é um momento mais reflexivo tá é mais espero ah uma coisa importante tá pessoal nas minhas masterclasses que é característica dos meus cursos também tá gente olha só eu tô zero interessado em desenvolver certezas em vocês tá por que que eu falo que eu tô zero interessado em desenvolver certeza certezas é o que todo mundo cobra que vocês tenham tá mas cara certeza irmão a nossa geração dos nossos pais era a geração das pessoas que não sabiam que não sabiam a nossa geração é aquela que tem a ilusão de que sabe tá então na prática quando você passa de um determinado nível da carreira quando você começa a discutir a coisa pra mais senioridade o ponto todo não é você lidar mais com a incerteza desculpe com a certeza é você conseguir lidar melhor com a dúvida os melhores técnicos são aqueles que fazem as melhores perguntas não necessariamente aqueles que tem sempre as melhores respostas mas enfim essa é uma discussão filosófica eu não quero chegar tão longe nessa masterclass que a gente tá fazendo aqui hoje que é quase uma edição comemorativa mas vamos lá deixa eu responder aqui o meu amigo Wilson diga Wilson tudo bem como é que você tá querido opa tudo bom sim graças a Deus boa noite aí pra todo mundo boa noite aí mestre Elemar bom a minha dúvida até em relação a isso falando no Porquê Matrix tá aqui como sempre acompanhando a Audi Raviscaneda aqui mas aí a gente tocou no ponto por exemplo da Black Friday e do Freeze e claro vestindo a camisa de engenheiro de software barra arquiteto pô uma sacanagem vai represar e etc porém aí é algo que eu sempre tenho essas duas linhas de pensamento que brigam entre si que é o outro ponto é eu me coloco no lugar do gestor comercial enfim do CTO e etc e aí nessa posição infelizmente estando no mercado a gente sabe que pô aqui a gente tá aí com 205 engenheiros barra arquitetos muito fora da média bons mas não é a realidade de todo o mercado então às vezes os bons pagam pelos que não são tão bons não dizendo que ninguém é ruim mas tem algumas pessoas que realmente não ligam que acaba que às vezes deixa o teste flake ir lá enfim então aí eu penso olhando lá pelo outro lado fora digamos o pessoal ali que toma essa decisão eu às vezes eu fico realmente meio assim se eu tivesse um lugar dessa pessoa será que eu abriria realmente sem freeze e eventualmente teria algum furo na Black Friday ou ou enfim eu fico muito nessa linha pensando poxa do lado dele ok eu não gosto como engenheiro de software mas do lado dele eu até entendo e eu não sei como que ele poderia fazer pra não fazer um freeze e dormir tranquilo aí eu queria a tua opinião referente a isso então eu recomendo de verdade meu amigo que é o Wilson que você dê uma assistida de verdade depois no Deprecating Simplice do Case Rosenthal porque ele vai falar exatamente de um case no varejo aonde o freeze foi a causa do bug exato ele percebeu que o freeze causou o bug porque tinha um memory leak que você não conseguia perceber enquanto você tava eu tô dando spoiler a palestra mas em todo momento tinha um memory leak que não era pego porque você tinha uma atualização do sistema que acontecia frequente quando eventualmente se introduziu essa parada cara você acabou encontrando o bug que não encontraria se não tivesse o freeze o ponto interessante aqui meu amigo o segundo ponto que eu discutei pra você é o seguinte cara não sei o quanto vocês estão familiarizados com a administração e aqui só fazendo um passeio bem rápido existem as famosas teoria X e teoria Y de um cara chamado McGregor tá a teoria X ela fala cara que todo ser humano ele não é motivado ao trabalho ele só trabalha se ele for devidamente supervisionado se ele não é automotivado ele pelo contrário ele é autodesmotivado você precisa sempre fornecer cabe a gestão oferecer direcionamento claro de como fazer o trabalho é a base e a essência do comando e controle tipo se eu não tiver um controle muito bem estabelecido as pessoas não vão fazer o trabalho bem feito tá e exige a teoria Y no McGregor em que ele fala que cara exatamente ao contrário as pessoas são sim automotivadas e elas querem fazer um bom trabalho e entregar um bom resultado e pra isso elas precisam apenas de um ambiente favorável e cabe a gestão desenvolver um ambiente favorável pra poder fazer a entrega certa o McGregor quando escreveu sobre teoria X e teoria Y cara isso é lá da década de 50 tá quando escreveu sobre teoria X e teoria Y ele não sabia mas ele estava separando o mundo entre potencialmente agilistas e não agilistas por exemplo que discutem exatamente esse comportamento mas o McGregor fez uma observação interessante Wilson e eu sou mais ou menos obrigado a reconhecer ela em você e em mim também ele diz que geralmente as pessoas tem uma certa facilidade em avaliar a si na teoria Y mas todos os outros na teoria X entende e aí ele começa a perceber que cara alguma coisa de errado não está certa nessa concepção e aí eu tendo a concordar com ele de muitas formas de que o que a gente não pode ser é irresponsável entende eu vejo que muitas das organizações elas não pecam necessariamente por causa das pessoas mas por causa de processos de engenharia falhos entende se eu tenho por exemplo uma empresa que consegue estabelecer processos de engenharia e consegue trabalhar por exemplo com esse equilíbrio das quatro métricas e dão ênfase para isso cara você acaba criando práticas processos tecnologia que acabam protegendo a empresa desse eventual problema que você está destacando aqui então na prática quando eu tenho o negócio e aí por negócio aqui vamos subir o nível e agora aqui eu vou eventualmente encerrar as minhas oportunidades de trabalhar em muitas empresas senhores CTO de uma forma geral é diretor de engenharia só que o termo diretor de engenharia Chief of Engineering Officer é um tema que não está não pode mais ser usado como dessa forma porque CEO tem um outro cara que já pegou antes que é um cara que a princípio a empresa até entende como sendo mais relevante mas CTO é diretor de engenharia o diretor de engenharia devia enfaticamente conduzir processos de engenharia em nível executivo para garantir e observar essas quatro métricas aí qual é o problema que nós temos na maior parte dos casos boa parte dos diretores de engenharia que nós encontramos hoje não tem essa percepção estratégica não tem esse entendimento e consequentemente acabam não conseguindo desenvolver a empresa nessa direção aliás um ponto importante meu amigo acaba sendo esse aqui que é o cara chamado eu gostei de dar outro livro A Sit at the Table que é um livro que foi escrito pelo nosso amigo Mark Schwarz que é um cara icônico entre os CIOs é um grande executivo foi hoje trabalha dentro da Amazon como consultor estratégico mas cara o Mark Schwarz ele falava muito sobre isso sobre a importância de você ter o cara de tecnologia de fato sentado junto com a mesa do conselho porque aí o que acontece se você introduz processos de engenharia que são adequados aí você não precisa mais de confiança entendeu a necessidade demasiada de precisar confiar nas pessoas revela a insuficiência do processo de engenharia que é exatamente uma das coisas que Tintopold se tenta trazer e é por isso que eu trago como provocação tá bom? Sensacional anotei tudo aqui vou ver e que realmente na parte da administração e um pouco mais próxima do que o nível arquiteto engenheiro eu já começo a ficar já sou bem ignorante então realmente é algo que às vezes eu penso mas e aí eu enfim é o que eu expressei na minha dúvida às vezes eu penso poxa como que esse cara conseguiria mas perfeito eu vou pegar esses tantos recursos aí que você mandou tanto os livros quanto o vídeo e dar uma estudada neles pra evoluir aí amada desse jeito e eu vou te sugerir mais um livro também tá já que você como arquiteto mais um livro eu vou recomendar pra você um livro chamado Release It que agora chegou numa maravilhosa segunda edição em 2018 um livro já antiguinho do Michael Niggert o Niggert falando com arquitetos o Niggert cara é o grande cara de resiliência em software Release It sem sombra de dúvidas talvez seja o melhor livro sobre resiliência que eu já vi em arquitetura especificamente é o livro favorito do iEngie também então cara é uma baita obra tá e o Niggert ele faz uma provocação diz que software só é software de verdade quando está em produção então você tem que gerenciar ou pensar em pattern pra conseguir fazer publicação de software com mais segurança como que você adiciona resiliência a software Release It é o cara que dá essa provocação enfim fica aqui a provocação apenas tá tipo o problema todo é você sabe que você tem um processo de engenharia falho quando você começa a descrever que o problema do processo de engenharia são as pessoas não cumprirem os acordos ou serem descompromissadas entende essa é só uma provocação rápida aqui meu amigo mas vamos lá meu amigo Renanga dele tudo bem com o senhor meu querido como é que vai tudo ótimo boa noite boa noite a todos o Wilson ele estava basicamente lendo minha mente cara eu sou bastante terrenho quando se fala de freezing pessoalmente profissionalmente eu já tive algumas experiências complicadas com o acúmulo de features que acabaram sendo colocados em produção em massa e acabou demorando mais tempo para a gente descobrir o que causou o problema e que só nessa historinha a gente vê que já quebramos duas métricas e o ponto era justamente do Wilson que é como que a gente consegue balancear isso eu acho que um ponto importante que você colocou é quando a gente não tem alguém de tecnologia lá em cima porque foi um problema que eu passei em uma empresa minha justamente por isso não tinha ninguém para via de tecnologia na alta cúpula para estabelecer alguns procedimentos então acabou gerando muita dor de cabeça mas já notei as observações que tu falasse o Wilson muito obrigado porque já adiantou muito mais meu pensamento e eu vou seguir vendo o vídeo também e as dicas de leitura não, claro com certeza com certeza e a gente precisa falar cada vez mais sobre isso essa discussão basicamente é uma discussão sobre engenharia então a gente começa a falar sobre práticas de engenharia e como que a gente consolida as organizações para que elas consigam produzir de maneira mais sustentável de forma mais adequada desculpa mas só um ponto quando a gente fala dessas métricas e a gente fala da frequência de plantação em que ponto essa é uma métrica para ser seguida realmente a ferro e fogo porque eu pessoalmente não sei se a produtividade de um dev deva ser observada apenas pelas testes feitas não, não, não então eu acho que tem muitas discussões nisso repara que eu não estou falando sobre medir a produtividade do dev sim na equipe como em geral não, não eu estou falando sobre maximizar a entrega de valor para o negócio sim, perdão e aí o que acontece cara vou trazer uma análise simples para você se você pensar numa linha de produção numa fábrica e o problema é que nós não somos fábrica aliás algumas pessoas insistem em chamar algumas empresas de fábrica de software que é uma analogia bem, bem, bem feliz mas vamos lá o problema todo é que se você for numa fábrica de verdade com itens de verdade você vai perceber o diretor de engenharia numa fábrica o diretor de operações ele vai olhar basicamente o acúmulo de peças na frente de cada máquina sabe? tipo, você tem uma linha de produção sai de uma máquina vai para a próxima sai de uma próxima vai para a outra sai de uma próxima vai para a outra cara, a formação de uma pilha na frente de uma máquina indica dinheiro parado cara, é capital de giro parado tipo, você está colocando dinheiro para colocar em produto inacabado quanto mais produto inacabado você tem dentro da linha de produção mais dinheiro parado você tem entende? de uma forma geral quanto mais feature represada dentro do desenvolvimento ou da área técnica você tem da engenharia mais dinheiro parado você tem entende? é dinheiro no tempo sabe? em termos financeiros simples feature parada que não está em produção é dinheiro do negócio capital de giro que está sendo demandado para manter aquele negócio funcionando entendeu? então de uma maneira econômica analisando só a sua perspectiva econômica cara, vamos lá nós como profissionais qual é o nosso trabalho? o nosso trabalho é entregar o máximo de valor gastando o mínimo possível com o menor risco como é que você gasta menos? cara, diminuindo dinheiro parado task esperando para por exemplo ah, eu monto um sprint de 15 dias e eu só faço um deploy a cada 15 dias depois que o teste parou cara, já parou para pensar que o tempo entre uma task que fica preparada pronta no primeiro dia do sprint até ela ser publicada é cara 14 dias eventualmente de task esperando para deploy entende? tipo é dinheiro parado dinheiro que já poderia estar rendendo valor em produção e que não está é isso aliás que fundamenta os conceitos de você ter continuous deployment continuous integration primeiro e depois continuous deployment agora o ponto todo é você começar a pensar no custo desse deployment se por acaso o teu deployment não for automatizado cara, isso vai virar um inferno agora se você tem uma pipe bem preparada para isso você acaba maximizando entendeu? tanto é que se por exemplo se eu pegar o Netflix por exemplo defende a ideia de que o deploy deve acontecer sempre que você tiver uma requisição aceita no server um merge aceita no server o simples fato de você tipo se assume que dentro do Netflix cada dev faça quatro alterações em produção por dia e aí tem um ponto interessante viu Renan eventualmente e essa é a coisa bonita o accelerate ele tem duas partes ele tem uma parte em que ele apresenta as conclusões mas ele tem uma parte em que ele apresenta o método então ele fala sobre como foi realizada a pesquisa e como que se estabeleceu que mais entregas é melhor por isso que o livro acaba sendo uma excelente recomendação e não fica só no mundo das boas ideias que o Dini Kim por exemplo quem leu o Dini Kim por exemplo junto com o Humble eles são os dois autores do Projeto Phoenix também que é um livro clássico de DevOps mas o problema do Projeto Phoenix é que ele é um romance contado de uma maneira legalzinha e tal na prática o nosso amigo o nosso amigo lá nesse livro excelente você tem essa superação desse jeito romântico de contar a coisa tentando colocar mais de evidência científica então recomendo de verdade Renan que você leia o livro e ó estou disposto a bater papo com você sobre ele a gente pode continuar inclusive essa discussão com mais ênfase lá no grupo no Telegram que aliás vocês estão usando pouco o grupo do Telegram serviria para a gente trocar ideia mesmo por favor fique à vontade para participar por lá também pode deixar levar provavelmente não vamos ver mais algumas vezes estão em estrutura de dados gof entrando agora no DDD então vai ter muitas oportunidades para continuar essa discussão legal aliás um ponto importante meus amados deixa eu fazer uma coisa aqui antes já para poder avançar além do próprio grupo esse número que eu estou colocando para vocês aqui é o meu número pessoal tá então se alguém quiser trocar alguma ideia direto e não quiser falar sobre sobre o ponto aqui está o meu celular direitinho se mandar uma mensagem de zap aqui para mim cai direto aqui a gente consegue conversar o link do grupo do Telegram cara todo mundo que se inscreveu aqui recebeu todo dia um e-mail em que eu fico bem chato falando tem um grupo do Telegram tem um grupo do Telegram tem um grupo do Telegram por via das dúvidas eu pediria para algum colega por favor entrar lá no Telegram deixa eu fazer isso aqui direto já de uma vez para não ter essa discussão também vou entrar aqui no Telegram no nosso grupo do Tintopoldes vou entrar aqui nesse cara adicionar membros copiar link para o grupo copiar link copiei o link bem bonitinho vamos ver se o milagre do Mac funciona cara uma coisa que eu gosto dos produtos da Apple é eu posso estar ctrl c aqui e ctrl v ali sabe e funciona mas botei aqui no chat o link para o grupo do Telegram para a gente lei de Conway importante conceito também importante para a gente poder falar sobre Tintopoldes se você não está familiarizado com a lei de Conway a lei de Conway ensina a gente que organizações que desenvolvem sistemas de software tendem a produzir sistemas que são cópia das estruturas de comunicação das próprias empresas eu vou traduzir isso aqui de uma forma bem provocativa só para colocar o dedo da ferida time monolítico não desenvolve microserviços simples assim a estrutura dos times é replicada atualmente na estrutura do software e isso é tão interessante cara que tem essa piadinha aqui do nosso amigo do nosso do comic Adilé que eu acho bacana ele fala assim se a lei de Conway é verdadeira ou seja a estrutura dos times é replicada na estrutura do software então e a gestão é quem direciona a estruturação das organizações então a gestão acaba projetando a arquitetura do software oh caramba agora faz sentido ou seja a forma como o time está organizada é acaba se replicando naturalmente na arquitetura no desenho da solução que você monta para o software aí você vai dizer ah não não concordo Elemar não concordo muita gente não concorda deixa eu falar para você aqui sobre uma coisa quem está querendo mandar especificamente para o chefe essa visão aqui tem um audiozinho um videozinho do Tec&Biz onde eu explico a lei de Conway e lá tem essa frase empresas times monolíticos não desenvolvem microserviços está lá para vocês também poderem pegar eventualmente por referência mas tem um cara aqui um artigo que eu escrevi parte de um livro da mentoria de arquitetura que eu também dou que é eu falo sobre coeficiente coeficiente de agrupamento Elemar Júnior deixa eu ver se eu consigo achar por aqui 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 especificamente eu falo sobre esse cara onde eu vou mostrar essa relação aqui mesmo numa organização com microserviços quando você vai analisar a ligação dos microserviços a forma como as dependências que se estabelecem você começa a determinar o que se chama coeficiente de agrupamento a partir dessas referências você consegue dos acoplamentos das dependências o que começa a se perceber é que você começa a clusterizar os teus microserviços por esses agrupamentos conforme uma determinada ordem sabe qual é a ordem que a gente percebe? os times os microserviços desenvolvidos dentro de um time usam muito mais os outros microserviços daquele time então você acaba criando essas áreas essa é uma expressão clara fácil de observar em qualquer empresa de a lei de Conway você acaba percebendo esse coeficiente esse formato de coeficiente de agrupamento de novo e outra vez dentro das organizações então por que que eu acho que isso aqui é importante por que que Team Topology é algo tão 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 importante meus amados no final do dia no final do dia a estrutura dos times a forma como você pensa os times vai te autorizar ou desautorizar a um bocado de coisas por exemplo se você tiver times que não conseguem fazer deploy por que que se precisa de microserviços antes de mais nada muita gente dá um monte de defesa técnica para microserviços na prática a principal razão de microserviços é viabilizar times independentes é fazer deploy independente essa é a grande proposta de microserviços se você por acaso não tem uma organização com microserviços aonde você não consegue fazer deploy de maneira independente você não tem microserviços tem só um monolito distribuído certo e aí você está criando muito mais problema do que solução para a sua vida aí as pessoas dizem para mim poxa Elemar mas eu tenho lá na nossa empresa nós adotamos microserviços a única coisa que a gente não faz é aquela partezinha de separar o banco de dados tá bom você acabou com deploy independente beleza você não tem microserviço você tem um monolitão distribuído parabéns parabéns aos envolvidos tudo que você fez é criar um pesadelo para quem faz operações porque provavelmente se você só tem um banco de dados só tem um DBA ou um time de DBA e provavelmente você também vai ter um time centralizando os deploys acabou você criou um pesadelo para quem faz operações não fez nada de bom com ter os microserviços aliás esse é o cenário mais comum que eu tenho visto em organizações no mundo inteiro já há algum tempo então no final das contas o que você precisa e aí você começa a perceber a conexão eu espero que vocês comecem a perceber a conexão meu amigo Renan inclusive como é que eu crio por que eu preciso de time que façam deploys de maneira independente porque no momento que eu consigo fazer times com deploys independentes eu consigo ter uma frequência de deploy mais alta porque o problema todo está nas dependências que você assim o grande vilão de engenharia arquitetura de software é sempre acoplamento é sempre acoplamento só que as pessoas às vezes ingenuamente assumem que o acoplamento é só entre software muitas vezes o acoplamento está aonde? está exatamente entre os times quando você cria times dependentes você cria necessidade de sincronização e de orquestração e você aumenta o custo da gestão cara a organização dos times acaba determinando naturalmente a frequência com que você vai fazer deploy e consequentemente as suas métricas chaves para você conseguir ter software de melhor qualidade um ponto interessante já passo para você Vladson um ponto interessante que eu acho que vocês precisam eu quero convidar vocês a pensar e ponderar o seguinte se por acaso eu não pensar direitinho na forma como eu organizo e penso meus times eventualmente eu acabo comprometendo o meu suporte à escala não dá para pensar times e arquitetura de forma dissociada enfim um bom conjunto de pontos aqui de provocações meu amigo Vladson diga-lhes não é sobre isso também que você está falando uma das coisas que esse ano mais me marcou no trabalho eu sou eu vim de engenharia mas sou agile coach em uma empresa aqui do sul apesar do meu sotaque baiano eu trabalho no sul e foi quando a gente desenhou o mapa de dependência de uma área e parecia assim tipo cara parecia linha aérea do mundo assim de tanta coisa cruzava de um lado para o outro e quando a gente sentou com o negócio para falar cara desse jeito não tem como a gente de agilidade evoluir se a gente não mexer em algumas coisas que envolvem arquitetura né porque e a resposta do negócio inicialmente foi não faz o menor sentido e a gente começou a analisar como as reuniões funcionavam e a pergunta que mais colocou foi para você que é uma especialista do negócio quando você tem que colocar um novo produto com quantos times você interage e a pessoa falou não eu não consigo fazer nada sem chamar Maria fulana eu falei então é sobre isso né se a sua comunicação frequente todo dia com um monte de gente é sinal que você está acoplada de uma maneira visível até não adianta a gente reorganizar a squad aqui não vai adiantar nada tem que mudar um pouco por baixo e eu acho que a Lady Conner ela trouxe muito essa discussão de novo para o embate para o dia a dia da conversa porque parece que isso tudo ficou meio esquecido te bota as pessoas reorganiza que vai dar tudo certo elas serão autônomas então eu só queria trazer esse ponto aliás um ponto muito importante Vladson é sobre exatamente é interessante você mencionar squads porque a cultura de engenharia do Spotify quando você vai tentar pegar a cultura de engenharia do Spotify ela parte do pressuposto de que você precisa ter times autônomos que façam deploys independentes times autônomos que consigam realizar e atender um problema de ponta a ponta é isso que inclusive justifica você ter dentro dos times pessoas que não são engenheiras você vai trazer gente do negócio para dentro dos times é que no Brasil especificamente na verdade não é no Brasil tá o Roy Fielding há muitos anos atrás quando ele lançou o paper dele em que ele defendia REST né Roy Fielding REST no capítulo o capítulo 5 né do Roy Fielding é quando ele apresenta REST e especificamente na introdução do trabalho dele ele falava cara isso em 2000 tá isso em 2000 ele falava sobre design que ele chamou como design by design by buzzwords tá aqui ó design by buzzwords é uma ocorrência comum né ele faz essa provocação em 2000 e o fato é que até hoje a gente vive muito de design por buzzwords a gente quer se adequar eventualmente aos buzzwords mas não ao significado real das coisas né a gente dá por exemplo o pessoal costuma juntar um monte de features pra entregar num timebox e diz que tá fazendo um sprint né você diz que você bota um monte de post-it num quadro que fica passando um lado pro outro e diz que tá fazendo Kanban você junta um monte de dev pra programar junto e diz que aquilo é um squad cara a gente dá nomes lindos né pra implementações completamente equivocados a gente tem essa mania da simplificação aliás o próprio Ray Fielding acho que parou de contribuir com a comunidade há algum tempo hoje tá na Adobe mas ele parou de contribuir com a comunidade há algum tempo porque as pessoas fizeram com o REST o que era o medo dele né o REST virou um grande buzzword né porque hoje o que as pessoas chamam de API REST tem pouco de REST porque você tem basicamente uma API com HTTP com Get Put Post Delete mas que não tem RATOS por exemplo aliás tem gente na comunidade que diz que RATOS é um antipattern nada mais fora daquilo que o próprio Ray Fielding defendia como sendo REST ponto interessante tá uma vez e de novo pra você ver como a coisa pega a proporção nas mídias sociais né uma vez alguém perguntou na internet se o verbo PET fazia parte ou não de REST né e o Ray Fielding foi responder isso ele disse que sim com certeza aí perguntaram pra ele baseado em que daí ele falou então as pessoas não sabem mas o Ray Fielding criou REST pra dar norte pro trabalho que ele já executava no W3C pra definir uma coisinha que todo mundo usa tá chamada HTTP então pra poder guiar a evolução do HTTP ele criou REST não foi pra fazer API tá mas o ponto é aí o pessoal mas baseado em que você fala que patch tem tudo a ver com REST ele fala olha primeiro porque quando eu defini REST porque foi eu que criei né eu pensei em uma série de restrições e quando eu criei patch eu criei patch pensando em cumprir essas restrições do REST ou seja quando eu criei patch eu fiz ele pra cumprir as restrições do REST que eu também defini tá então eu acho só acho que sim patch tem tudo a ver com REST né mas cara ainda assim a comunidade entrou numa treta de que só porque ele havia criado como assim só porque você criou você acha que você sabe tudo sobre coisas do nosso mundo pessoal eu não gosto muito do Karnal por exemplo aquele filósofo sabe mas ele fala uma coisa que é maravilhosa cara ele dá aula ele estuda história a vida inteira mas um cara vai ler duas linhas na wikipedia e acha que pode discutir história com ele enfim mas é um ponto interessante muito bom posso ir pro Arilson Arilson meu amigo diga-lhes Oi Elemar tudo bom boa noite boa noite uma satisfação estar falando com você eu acompanho já você há um bom tempo já e é um grande prazer falar com você pela primeira vez espero que tenha muitas oportunidades em falar com você por aí Elemar no decorrer da sua fala e do pessoal vem vindo em mente aí muita coisa que eu venho passando aí no dia a dia que eu venho presenciando e um dos fatos até que muitas vezes até nas nas apresentações do Full Cycle lá que você troca uma ideia com o pessoal é bem recorrente esse assunto que mesmo em projetos novos que a gente está concebendo ali novos produtos novas ideias mesmo o pessoal de gestão da alta gestão ali da parte de TI falando mais especificamente ainda foca muito muito cedo em questões técnicas e eu percebo que gasta-se um tempo grande demais nessa parte e muito pouco na parte de valores ali que você você vem colocando desde o início da sua fala que para mim também são fundamentais para justamente fazer com que o software respeite essas restrições traga o valor para o negócio necessário e que atenda o mercado também que o negócio atua e essa ênfase muito grande em situações que eu presencio por exemplo faz com que por influência eu também acabo tendo que focar muito nisso e muitas vezes eu trago a discussão esse ponto mas olha eu acho que a gente deveria ir um pouco para essa parte do negócio e investir agora mais nisso e nos permitir ter algumas dúvidas agora administrar justamente essas incertezas e posteriormente tomar certas decisões baseado no que a gente vai descobrindo do negócio e vai tomando rumo mas mesmo assim ainda se traz muito aquela visão de ah mas tu sabe que o usuário não sabe o que quer aquela visão que até uma certa vez num certo vídeo uma palestra sua você falou algo que eu concordo muito que é nós muitas vezes somos muito arrogantes em assumir que o usuário simplesmente não sabe o que quer e deveria nos colocar em termos que nem você falou uma certa vez uma coluninha um campinho um botãozinho mas eu concordo com essa visão que justamente não é isso que ele tem que nos dizer e realmente ele não tem que saber desse ponto é a questão que você colocou também uma outra vez que qual é a visão do executivo de como a operação tem que ser a visão de quem está na operação por exemplo e a visão lá de usuário final em vários níveis de quem vai utilizar de quem faz o processo e de quem comanda o processo e do executivo que vão ser visões completamente diferentes e justamente a compilação dessas ideias criando depois lá lá na frente que nem você até falou você eventualmente fala do DDD e dos contextos ilimitados começar a criar essa separação esse design orientado pelo negócio e aí então a gente começar a ter um norte disso só que eu vi em cenários que eu presencio e mesmo em cenários mais atuais até em startup ainda tem essa carga essa visão de uma antiga não sei se é interessante colocar dessa forma mas pelo menos eu vejo assim muitas vezes é uma escola antiga uma visão muito antiga principalmente quando a gente está falando da parte do negócio do usuário frente a uma visão não vou dizer nem tão moderna mas uma visão que já deveria pelo menos assim que eu vejo deveria nos acompanhar muito mais tempo que nem por exemplo ali os próprios as próprias obras do livro azul e o vermelho que são lá de 2003 me corrija se eu estiver errado então veja quanto tempo esses assuntos que parecem moda hoje em dia mas na verdade são conceitos muito antigos muito bem embasados muitos deles ali muito bem discutidos claro né adaptados e com diversas opiniões adequadas para certos contextos mas com uma maturidade muito grande por trás ali né e as próprias recomendações de livros que você está nos trazendo também muito ricas né só que a pergunta que eu o pensamento que eu trago para saber a sua opinião é essa negligência sabe essa 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 falta desse zelo mais para com o negócio mesmo em pessoas mais experientes e que vão acabar influenciando aqueles que muitas vezes acabam querendo mudar essa visão é o impacto disso né até em projetos em projetos novos inclusive né poxa mesmo naquelas oportunidades que a gente poderia poxa vamos vamos fazer uma visão diferente aqui vamos esse produto que realmente é novo e está desacoplado dos nossos outros produtos né é algo realmente para lançar no mercado e atender um um público muito específico vamos dar um olhar diferente para isso daqui né com uma visão mais contemporânea de como está sendo gerenciado né esse modelo de negócio então eu queria essa visão sua assim desse tipo de cenário poxa ainda se vendo o usuário dessa forma o negócio dessa forma e ainda ainda se tratando de uma maneira ainda técnica demais questões que deveriam ser gerenciadas posteriormente eu vejo o seguinte Alisson primeiro a nossa área embora seja uma área que está sendo cada vez mais relevante ela tem ela ainda é relativamente jovem tá ela ainda é relativamente jovem você está citando por exemplo o DDD o Domain de Redesign que é o livro de 2003 2003 parece uma eternidade para tecnologia tá mas não é em termos de conceitos você vai pensar em filosofia não é quando você pensa em cultura organizacional não é pega o contexto por exemplo só para você ter uma ideia de como é que era o contexto de como se desenvolveu software em 2003 2003 como é que se desenvolveu software em 2003 cara em 2003 um analista de sistemas e essa era a leitura clássica o analista de sistemas ia até o cliente para conseguir fazer uma relação de quais eram as consultas e relatórios que deveriam ser deveriam ser gerados por um sistema a partir dessas consultas e relatórios ele fazia um modelo ER então a grande discussão era sempre centrada na construção primeiro do banco de dados o banco de dados era a parte mais importante no processo e aí você fazia um monte de cadastros para poder alimentar essas consultas e relatórios e aí a coisa era totalmente centrada né exatamente na coisa técnica e zero 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 no domínio né em 2003 o Evans vai dizer cara desculpa mas a gente está fazendo errado a gente está concentrando demais nos aspectos de tecnologia que eram mais complexos na época quer dizer mais simples na época mas que ainda assim eram a parte preponderante até hoje cara muitas empresas eu sempre digo que dentro de todo o time você tem assim não entendam mal não estou falando de idade aqui agora é um rótulo apenas dentro de todo o time você sempre tem um véio e um hipster o véio é aquele cara que está num canto dizendo cara olha só vamos fazer tudo no banco vamos fazer o desenho no modelo ER tudo a gente resolve porque esse negócio de micro serviço bota no story procedure que está resolvido metade sabe a coisa vai toda para salir esse é o véio está de um lado do outro lado você tem o hipster o que é o hipster o hipster é aquele cara que cria 1500 camadas mais ou menos que quando você vai alterar um arquivo você tem que alterar 500 arquivos mais ou menos para poder fazer a inclusão de um campo em uma tela sabe e aí a coisa toda acaba se complicando então eu vejo que a gente foi evoluindo enquanto escola por exemplo o Danilo está citando aqui para a gente por exemplo a visão de SOA qual foi a grande treta de SOA tem gente que fala que micro serviços é uma tentativa de fazer SOA só que do jeito certo eu discordo porque o grande ponto de fraqueza de SOA era o conceito do modelo canônico SOA defendia a ideia de construção de um modelo canônico para você gerar então um catálogo de serviços para poder atender a organização de maneira ampla quando você traz eventualmente micro serviços você reconhece e passa a respeitar melhor a ideia da separação em contextos eu acho meu amigo meu amigo Arilson Arilson que a grande restrição Arilson está num problema básico que a estratégia comum de mudança é não mudar cara as pessoas falam que querem mudar mas mudar uma prática estabelecida é algo muito difícil sabe eu acho que o que vem acontecendo e que nos ajuda é que cada vez mais as expectativas em cima de software são maiores e cada vez mais se percebe que o jeito de fazer software que funcionava até outro dia já não funciona mais eu estava falando sobre isso eu tenho uma empresa que eu atendo Arilson um dos clientes da Exime que fatura múltiplos milhões de reais por dia e o departamento de engenharia é todo formado por gente que está lá a maioria deles há quase 30 anos como prática de engenharia eu olho para o que eles fazem e eu vejo que tudo que eles fazem é errado minha opinião tudo o que eles fazem é errado só que ali eu me deparo com uma coisa aquele time desenvolve um software que segura aquela organização aquilo me faz pensar o seguinte cara primeiro nem tudo que eles fazem e que me parece tão evidentemente errado é tão errado quanto eu acho que é e também nem tudo que eu considero que é absolutamente certo é realmente tão certo assim porque afinal de contas os resultados deles acabam se justificando então Arilson não tem um jeito simples de falar isso acho que é muito contextual para a organização que você eventualmente trabalhando eu posso dizer conhecendo organizações de novo no mundo inteiro que eu tenho visto isso mudar e mudar a passos vagos principalmente nos últimos anos nos últimos anos você começa a ver as empresas muito mais centradas ao domínio e muito mais afastadas do software legado aquele software mais centrado em complexidade da solução técnica eu não defendo a ideia de jogar software fora eu vou dizer uma coisa para vocês eu nunca vi uma experiência de Big Bang em software funcionar mas essa é outra discussão para a gente poder avançar vou voltar aqui Amado essa discussão é ampla e a gente tem que continuar ela no mínimo num show porque eu não sei onde é que tu mora mas eu vou onde é que você mora eu estou em Porto Alegre ah irmão então está fácil vamos tomar um show que fica mais fácil eu moro em Campo Bom minha casa principal é em Campo Bom então eu vou para Porto e a gente continua essa conversa pode ser? sem dúvida satisfação bom mas aí o que o Tim Topoldes vai trazer para a gente e como que ele vai colaborar de maneira geral para a gente poder conseguir atender melhor a Conway para a gente conseguir atender melhor as métricas do Accelerate para a gente conseguir eventualmente lidar melhor com as restrições impostas pela nossa famosa pelo conjunto das leis de Lehman primeiro é a gente reconhecer que a gente tem tipos de times o primeiro tipo de time que o Tim Topoldes propõe para a gente é o que eles chamam de times Stream Aligned o que são times Stream Aligned? eu começo a reconhecer que dentro das organizações eu deveria ter times que seguem a um fluxo comum de mudança e que respondem essencialmente a especialistas de domínio para poder cumprir cumprir o propósito de atender o negócio e aí vocês começam a entender o seguinte o que o Tim Topoldes começa a trazer para a gente é que tem determinados tipos de times dentro de uma organização que deveriam ser realmente orientados a atender as demandas do negócio o time mais tarefeiro é o time que tem um gerente de produto que está mais conectado com o negócio e que está colocando história para esse time conseguir entregar a história de forma mais fácil existem o ponto importante é só entender que esse tipo de time não deveria ser o único tipo de time que você encontra dentro das organizações essa é a provocação principal de Tim Topoldes a outra coisa interessante a se observar aqui é que ele sugere a separação de times conforme você tem a separação de demandantes ou seja como é que você consegue garantir um não conflito de prioridade quando você tem apenas uma fonte de priorização agora como é que você conecta isso com o domínio driven design você conecta isso com o domínio driven design quando você reconhece que você tem um subdomínio a definição do subdomínio é a presença de um especialista de domínio não é um especialista de domínio mas uma única linguagem onipresente para aquele contexto em DDD você assume que você muda de subdomínio quando dois especialistas usam palavras diferentes para descrever a mesma coisa ou a mesma palavra para explicar coisas diferentes isso é a base o coração de DDD é a linguagem onipresente amigos então o que acaba acontecendo você acaba reconhecendo que você tem dois subdomínios quando você tem eventualmente dois recortes da linguagem onipresente e consequentemente dois especialistas de domínio o ponto é você deveria ter tantos streams tanto times quanto eventualmente você tem subdomínios ponto importante subdomínios são descobertos contextos delimitados são inventados vou repetir essa frase porque é importante para DDD e é de DDD subdomínios são descobertos contextos delimitados são inventados o que acaba acontecendo a partir disso na prática quando você tem um microserviço um microserviço nada mais é do que um contexto delimitado sobre a perspectiva de DDD e aí é um ponto interessante porque te ajuda a evitar armadilhas comuns o Niggards tem uma armadilha comum que são os chamados entity services entity entity service anti-pattern que é a mania que quem começa a fazer microserviços tenta começar a pôr eu vou criar um microserviço de entidade eu vou criar um microserviço de clientes um microserviço de produtos um microserviço de processo um microserviço de whatever esse é um anti-pattern tá errado porque o microserviço deveria entregar uma capability e não uma entidade e uma capability é o que você encontra isolado dentro de um contexto delimitado você nunca delimita um contexto a partir de uma única entidade quando você fala sobre a perspectiva de DDD então o que que acaba acontecendo enfaticamente você começa a trazer a visão de que você tem uma primeira natureza de times que são os times que existem especificamente para atender as demandas do negócio de forma direta e pontual e esses times enfaticamente estão conectados e mais conectados ou deveriam estar Arilson a exatamente especialistas de domínio e para atender as demandas que vem do domínio são os chamados times mais tarefeiros mesmo mas toda empresa precisa é o que mantém o fluxo de entrega esse é o mínimo toda empresa precisa ter disso a segunda divisão que o nosso amigo que o pessoal do Tintopold recomenda para a gente é que a gente comece então a entender que dentro de um negócio existem parte do sistema um recorte do sistema que é dita complicada por exemplo se você for pegar o iFood por exemplo cara fazer rota de entrega de produto é uma parte que é complicada se você for pegar por exemplo sistema de pagamentos meu amigo Wendy por exemplo que trabalha numa empresa que trabalha com pagamentos a consolidação das informações para a SIP é uma parte complicada certo por quê? porque geralmente ela demanda um cuidado maior com algum aspecto técnico o principal driver vai acabar sendo quase sempre um atributo de qualidade é uma restrição que essa restrição geralmente é uma normativa certo? ou um atributo de qualidade vai pegar aspectos de escala disponibilidade e tudo mais e cara você tem menos demanda de negócio em cima dessa característica então enfaticamente você deveria apartar no processo de desenvolvimento você deveria apartar o que seria desenvolvimento de fluxo de desenvolvimento da parte complicada do sistema e aí com isso enfaticamente você separa a natureza dos times e você separa inclusive a natureza do próprio PM o PM que está aqui em cima é um cara que se relaciona direto com o negócio o PM que está aqui embaixo ele é mais técnico e ele deveria se relacionar mais com outros PMs porque basicamente o que um cara de subsistência desenvolve é a base para poder desenvolver outros sistemas em cima eu tenho aqui não sei se está aqui ainda o pessoal entra e sai do processo mas existe uma empresa que a gente atende que trabalha com desenvolve produtos que tem como base visão computacional cara o motor de visão computacional é a parte complicada do negócio os produtos são criados em torno do motor de visão computacional então eu não deveria a treta que nós temos na maioria das vezes é colocar dentro dos times que estão atendendo o stream o desenvolvimento da parte do subsistema complicado então tintopobides vai dizer que você deve separar esses caras e a parte bonita é que separando esses caras você vai dizer também um pouco melhor como vai estar organizada a tua arquitetura porque esse componente vai estar melhor isolado ponto importante tá um subsistema complicado tem acoplamento aferente mais alto tem mais gente que depende dele consequentemente é um cara mais difícil de mudar a frequência de deploy desse cara costuma ser menor do que a frequência de deploy desses outros caras não tem problema o problema eventualmente é você porque você tem que entender que quando esse cara lançar ele vai gerar eventualmente impacto em outras áreas se você não isola o tipo de feature que você desenvolve pelo tipo de time a consequência é que você tem times que misturam esses dois tipos de desenvolvimento e é exatamente aí que a gente começa a ter problema para estabelecer um ritmo de entrega porque você começa a ter partes difíceis sendo desenvolvidas concorrendo com partes que são simplificadas para poder atender o próprio negócio a terceira natureza de times que você vai encontrar dentro de Tintopovides são os times de plataforma para que existe um time de plataforma um time de plataforma existe fundamentalmente para poder fornecer base tecnológica para poder fazer as demandas do negócio operarem em cima por exemplo quando você trabalha com microservices você tem demanda por exemplo por implementar mecanismos de segurança mecanismos de observabilidade e tantos outros atributos de qualidade ou então para compensação de restrições que não tem relação direta com o negócio que seria o que subsistema complicado tem é uma coisa mais ciência da computação vai e que não deveria consumir o tempo do cara que está atendendo o negócio o tipo de dev que está entregando sem problema a gente manda apresentação o tipo de dev que está entregando esse serviço aqui é diferente do tipo de dev que está entregando esse serviço aqui o tipo de gestão de produto que eu realizo aqui embaixo não é o tipo de produto que eu faço gestão de produto que eu faço aqui em cima então a proposta do team topologies vai acabar sendo trazer para a gente a visão de que eu deveria ter times de plataforma para conseguir fundamentar essa organização e como que isso casa eventualmente com microservices casa com microservices por exemplo quando você começa a pegar as arquiteturas mais modernas e você percebe que o microserviço deveria ser composto por uma parte que está entregando a coisa do negócio que é a entrega do team aligned eventualmente um mecanismo de persistência que é entregue ainda pelo team aligned pelo stream aligners e você tem um sidecar que é a parte da malha que vai estar sendo utilizada para compor o seu service mesh que eventualmente deveria ser entregue para você por um time de plataforma se você faz a separação dentro de um pod na entrega do time de plataforma e na entrega do time do stream aligners você consegue ter um aumento maior de fluxo o problema todo é que a gente não faz muitas empresas não fazem essa separação e aí o que você faz você coloca aspectos técnicos difíceis dentro do próprio microserviço você começa a trazer autenticação segurança observabilidade tudo para o código do microserviço que atende junto às demandas do negócio consequência disso cara você não faz isso bem feito então onde é que as empresas que estão implementando microserviços estão sofrendo estão sofrendo exatamente porque em produção vira um pesadelo você não tem tracing por exemplo como é que eu faço tracing distribuído aí você confia eventualmente vamos botar um Istio em cima porque você está terceirizando a tua plataforma para um mecanismo lá de malha você usa um Istio como teu sidecar o Istio não você usa daí como é que o nome do sidecar do Istio enfim para mim escapou você acaba tendo esse cara para poder gerenciar também então na prática os times de plataforma Envoy maravilha obrigado Alisson você acaba confiando demasiadamente no Envoy porque você terceiriza o desenvolvimento da plataforma eventualmente para uma organização terceira ou para uma plataforma como o próprio Istio e aí você vê vantagem na prática você só tem um time de plataforma externa mas o ponto é na medida que você cresce você passa a ter a necessidade de ter essa composição e finalmente meus amigos em termos de topologia de times o último tipo de times que você precisa ter são os Enabling Teams e o que que entregam os Enabling Teams os Enabling Teams vão ser pessoas ou times que tem como base levar conhecimento para tanto os times de plataforma quanto para os times de Complicated Subsystem quanto eventualmente para os times de Stream Aligned principalmente para o Stream Aligned por exemplo um cara que está e esse é um problema o que que mata muitas vezes as arquiteturas você tem um desenvolvedor Steam Aligned fazendo competir o fluxo que vem do negócio com uma demanda de adquirir conhecimento de uma tecnologia nova aí você vê algumas obscenidades como o povo usando o CQRS para fazer crude com quatro campos motivado por um povo que fala que isso é certo na internet cara não dá não dá né então como é como é que você faz a coisa funcionar bem nesse cenário você vai ter um Enabling Team que vai ser um time cross e aí quem que entra aqui como time cross meu amigo Vladson entra por exemplo o time de agilistas de método entra aqui por exemplo eventualmente um capítulo de arquitetura repara eu não defendo a arquitetura como sendo um setor a parte eu não gosto disso eu gosto do arquiteto que está lá fritando junto com o time mas ainda assim eu preciso ter uma visão unificada da minha entrega e aí você começa a ter os Enabling Teams operando para poder suportar isso e isso aqui meus amados é a defesa consolidada de Team Topol ele começa a descrever que a partir do momento que você conhece que a lei de Conway que dita como funciona a arquitetura diz que a arquitetura do sistema vai ser implicada na estrutura de comunicação do times e consequentemente na estrutura dos times se você tiver esse modelo desacoplado de times e de intencionalidades você acaba naturalmente também criando um modelo desacoplado de arquitetura e uma coisa implica na outra diga meu amigo Vladson pegando essa imagem aqui que ela é que ela é bem legal pegando fazendo um um pulinho ali com a questão de de Domain Drive Design quando a gente analisa os Streaming Online como que você acredita ou vê tem visto no mercado a organização desses times relacionado a jornada do produto porque a gente às vezes tem organizações muito divididas por produto o que às vezes fragmenta esse flow do cliente como que você acredita que dá pra conectar que o DDD pode ajudar dentro dessa abordagem porque às vezes a organização estruturalmente é desenhada por área de produto tem área do crédito tem do crédito tem agro depois tem crédito comercial e aí você vai ver que tipo não cara o crédito começa quando eu trabalho em banco tu abre uma conta libera um limite de cheque de cheque especial aquilo é crédito se você usar você vai pagar tarifa e aí você vai ver um time que cuida da liberação tá numa estrutura porque é produto crédito o outro tá na estrutura contas e aí quando você vai fazer esse desenho a jornada ainda fica um pouco fragmentada você ainda tem que reunir muita gente numa sala o que que você tem percebido que ele pode ajudar nisso ou tipo vai ter um momento que não tem jeito é o ponto o ponto um ponto importante meu amigo gente depois a gente fala depois de gravar a gente fala mais sobre sobre essa história de CQS e CRUD aí tá no FTA Class só pra gente não perder o foco aqui o ponto importante meu amigo Vladson tá exatamente no entendimento eu vou fazer uma provocação pra você tá se eu tirasse todos os sistemas do ar dentro do banco que é onde você trabalha tá dentro de um banco onde você trabalha como que as empresas como que as empresas funcionariam pensa no fluxo de informação do banco sem sistemas deixa eu te dar um exemplo simples tá que sai um pouco do banco mas pega a maioria das pessoas aqui toda empresa tem uma área de vendas e tem uma área financeira que faz faturamento nós nós desenvolvedores né quer dizer pessoal lá como é que seria uma venda sem sistemas cara o vendedor viria com pedido com formulários de pedido colocaria esse formulário em cima de uma pilha que o cardo financeiro pegaria dessa pilha e eventualmente complementaria os dados daquele potencial cliente pra pegar lá dados de faturamento pra poder emitir a fatura e a nota fiscal e assim por diante pra poder datilografar e mandar pro cliente assumindo que você não tem esse sistema tá então perceba que dentro da dinâmica de funcionamento da empresa dentro desses dois subdomínios eles se organizam no negócio pra operar de maneira independente eles são feitos pra operar de maneira independente nesses dois negócios dá pra dizer que o controle dos dados também aconteceria de maneira independente nós com sistemas é que começamos a enxergar que o cliente que é na verdade um prospect que o cara de vendas fez a venda é o mesmo cara que mais tarde vai ser o cara que vai receber o faturamento e a gente cria uma dimensão de uma entidade que é fictícia que é esse cliente que atende esses dois setores entende então o que que eu começo a perceber Vladson onde que DDD te ajuda DDD te ajuda quando esse cara esquece completamente a complexidade da solução técnica tira da tua cabeça a forma como se representa o banco de dados e passa a entender como é que o domínio opera independente de sistema e passa a usar essa base para você desenhar o teu sistema para você fazer o projeto e aí vem Domain Dream Design tipo eu estou fazendo o design a partir ou dirigido pelo domínio nessa natureza você vai conseguir perceber que você teria naturalmente um stream aligned que vai atender especificamente a demanda do faturamento e outro stream aligned que vai atender naturalmente a demanda da tua venda por exemplo e aí você resolve parte do problema da tua vida porque tem uma máxima que é frequentemente ignorada uma máxima que é tremendamente ignorada que é o conceito que aliás é um conceito importantíssimo que é o conceito de Golden Cerce não sei se você conhece se você já ouviu sobre esse princípio Golden Cerce diz o seguinte o lugar aonde um dado nasce é o único lugar autorizado a alterar esse dado vou fazer essa provocação de novo o lugar aonde um dado nasce é o único lugar autorizado a alterar esse dado você não pode modificar o dado em nenhum outro lugar você só pode modificar no lugar onde ele nasceu esse é o Golden Cerce desse cara boa parte dos problemas com sistemas distribuídos acontece porque você presume que você tem mais de uma parte do sistema e precisa alterar o mesmo dado entende e aí você gira você cria toda a complexidade de orquestração do fluxo de vida desse dado e sincronização e mais todas as dores dos bancos já distribuídos aliás boa parte dos sistemas que vocês não conseguem que o pessoal não consegue distribuir banco de dados não distribuir banco de dados porque cara na prática como é que eu gerencio a alteração concorrente como é que eu garanto a sincronização isso é por natureza a violação do princípio de Golden Cerce quando você começa a observar esses princípios simples meu amigo meu amigo Vladson você faz naturalmente aparecer o conceito dos seus streams que vão operar e principalmente você consegue conferir para eles dependentes entende então o nível de autonomia desses times ele é regrado pelo nível da autonomia dos componentes que você desenvolve se por acaso não vai lá continua querido não então acho que com isso acho que você traz para mim uma reflexão que é bacana inevitavelmente em momentos até o livro fala disso também você vai ter relacionamentos de colaboração entre streamlines diferentes que podem que não devem ser constantes não tem um acoplamento forte mas que podem ser momentâneos então se você está evoluindo uma jornada da experiência como um todo você pode estar orquestrando isso via processo via comunicação de alguma forma para que você pense essa cadeia de valor inteira porque você pode ter dentro dessa visão que a gente criou de entender que o cliente é o mesmo e que ele vai ser atendido por vários pontos de conexão diferente você vai precisar orquestrar isso de alguma forma para pensar em uma experiência ponta a ponta mas aqui tem aqui tem uma sacanagem uma sacanagem é o seguinte lembra que eu falei antes que subdomínios são descobertos e contextos são inventados por que que contextos são inventados porque eventualmente você mesmo para mim lembra dentro da minha organização dentro de um banco tudo roda quer dizer crédito é um conceito muito amplo e cara crédito vai desde o limite que você estabelece para a conta corrente por exemplo até eventualmente CDC ou cartão de crédito e muitas outras coisas então o que acontece o subdomínio o recorte das soluções financeiras para crédito é algo muito grande como o subdomínio é muito grande embora a linguagem de presente seja global aqui você eventualmente precisa isolar esse subdomínio em partes menores e aí você faz aparecer os seus contextos delimitados o ponto todo é que a melhor forma de você trabalhar os contextos delimitados seria a partir da minimização do acoplamento o ponto entretanto é que o acoplamento é o inimigo só que o ponto entretanto é que as pessoas não tomam esse cuidado por causa de um recurso que o Evans acaba permitindo que é o conceito de shared kernel ou de kernel compartilhado e aí você cria o kernel compartilhado é por definição um ponto de acoplamento eu quero que você pense nisso porque quando você tem quando é que você força a colaboração entre dois times que são alinhados pelo stream você cria a necessidade de colaboração no momento em que você estabelece um kernel que é compartilhado e aí você estabelece a relação com o DD também entendeu então o ponto todo como que você minimiza isso aqui tem um ponto importante meus amados e aí com isso eventualmente a gente se encaminha para poder também concluir a parte gravada dessa nossa masterclass que poxa adoraria que fosse para a vida toda mas não dá tem que respeitar o tempo de vocês até porque eu começo a ver gente que está saindo e aqui eu queria fazer mesmo algumas provocações o ponto todo é que é o seguinte arquitetura de software assim como arquitetura de times é a arte de resolver trade-offs o que você quer dizer com isso para qualquer decisão arquitetural que você tome você está tendo está escolhendo alguns benefícios e também está escolhendo algumas dificuldades o ponto todo é que muita gente escolhe os benefícios sem cuidar as dificuldades e aí o que que acaba acontecendo cara você sofre aliás eu digo sempre que o maior indicativo de que você não está preparado para tomar uma decisão arquitetural é quando você não sabe qual é o downside dessa decisão que você está tomando tipo se você não sabe qual o prejuízo que você vai ter você não está preparado para tomar decisão porque seguramente existe um prejuízo e aí você acaba eventualmente tomando decisões de maneira ingênua por exemplo eu conheço uma galera que abraça por exemplo a beleza das arquiteturas orientadas a event event driven architectures cara EDA é uma coisa linda de viver só tem um problema ela traz com ela um monte de trade-offs e um monte de pontos de atenção que são difíceis de tratar em continuidade sabe e aí você tem que conseguir equilibrar bem os pontos cara boa parte de quem eu vejo implantando EDA sofre porque ignora necessidade de sincronização ignora uma pancada de coisas EDA no seu na sua versão mais madura hoje em dia implica em você ter por exemplo a fonte principal de dados não mais os bancos de dados mas no evento mas no evento no evento broker né então imagina cara o teu fonte principal de dados não é mais o teu banco o teu SQL é o teu Kafka né explode a cabeça meu Deus você não consegue conviver com essa ideia talvez você não esteja preparado ainda pra pensar em EDA em nível muito avançado percebe então essas essas dores né que não são percebidas nos trazem a um outro desdobramento que é o seguinte aqui tem um trade-off mais clássico tá toda vez que você toma uma decisão que vai reduzir a complexidade pra desenvolver e por complexidade entenda custo você tá tomando uma decisão que vai aumentar a complexidade pra você manter sempre que você reduz o custo pra desenvolver você aumenta o custo pra manter e geralmente toda vez que você faz qualquer esforço por exemplo a própria adoção de testes automatizados tá sempre que você faz alguma coisa com o intuito de reduzir o custo pra manter você tá aumentando o custo pra desenvolver e aqui é um trade-off tá o problema todo é que muitas vezes principalmente aqui ó na linha do stream aligns a pressão é pela entrega rápida e aí você vai acumulando decisões aonde você reduz o custo pra desenvolver e aumenta o custo pra manter como é que você contém um pouco isso com o enabling team que eventualmente ajuda a perceber coisas que a pressão do dia a dia não te deixa perceber já nesse time que é do subsistema complicado essa pressão que ela entrega vai ser um pouco menor então você consegue fazer de novo essa inversão e a mesma coisa acontece aqui com o time de plataforma entende então até nisso o team topovides acaba te ajudando também junto com ddd por que não dizer agora tem um aspecto que é muito importante meu amigo e aí a gente vai pro desdobramento disso que é toda vez que você deliberadamente assume um custo menor pra desenvolver e assume que esse custo vai ser maior pra manter você chega a uma definição estratégica de dívida técnica a dívida técnica é exatamente isso é quando você assume que você vai ter um custo menor pra desenvolver e vai ter um custo maior pra manter do outro lado agora a administração da dívida técnica é uma coisa complicada porque como o Henrique tá destacando aqui no chat dívida técnica só é dívida quando cobra juros ou seja se você tem uma decisão que não aumenta o teu custo de manutenção cara você não tem necessariamente uma dívida técnica a dívida técnica sempre vai te cobrar juros e aqui tem um ponto fundamental pra gente entender que é o diferencial principal entre sênior e pleno porque o pleno é o cara que sabe tudo sobre tecnologia o sênior também o sênior consegue ajudar o time o pleno também o pleno sabe fazer as coisas do jeito certo o sênior entende quando é necessário fazer do jeito errado essa é a principal diferença entre o sênior e o pleno o sênior é um cara que consegue admitir a necessidade de se contrair uma dívida coisa que um pleno não consegue é uma forma diferente de dizer que o sênior tem autonomia consegue trabalhar com maior autonomia e essa composição especificamente começa a mostrar pra gente diferentes demandas por senioridade a senioridade em cima de um time de complex subsistence é muito mais necessária do que num time de stream aligned o ritmo de atendimento a interface com o negócio e a estrutura conforme o domínio é muito mais necessária aqui na parte amarela do que aqui embaixo na parte azul a parte azul é fixada na complexidade técnica a parte amarela é fixada na complexidade do negócio e assim meu amigo Arilson você tira eventualmente esse comportamento bipolar que se espera do técnico que horas é focado no negócio e horas é denso em tecnologia não dá pra ser as duas coisas ou pelo menos não na pressão que o dia a dia impõe pra gente a própria atuação do arquiteto aqui em cima o arquiteto de software do enabling team que vai suportar um stream aligner esse arquiteto é muito mais orquestrador o arquiteto que atua aqui embaixo junto aos times de plataforma esse arquiteto precisa mais de amplitude e profundidade técnica e um pouquinho menos de orquestração então quando você começa a definir mais naturalmente a natureza dos times e começa a pensar a organização a partir dessa natureza você facilita outros processos como relação com o negócio contratação de gente e por aí vai e aí eventualmente meu amigo Arioson você consegue ter mais segurança pra poder fazer deploys mais frequentes inclusive porque você não eventualmente vai estar mexendo num componente que é aquele time de plataforma que pode brecar o sistema todo tipo alguém fez uma besteira e tipo tirou a autenticação do sistema inteiro ou criou uma brecha de segurança pro sistema inteiro aí você tira menos a pressão das pessoas você tira a pressão das pessoas e começa a colocar a pressão na estrutura agora isso implica em cuidado isso implica em engenharia de software bem feita não é difícil é questão de querer fazer mas pra acontecer de fato implica em pensamento de engenharia que muitas organizações de fato não tem meus amados eu teria mais coisa pra falar pra vocês queria falar um pouquinho mais sobre interações e tudo mais tem essa visão da conexão com a estratégia mas a conexão com a estratégia acaba acontecendo numa abordagem que é mais orientada a performance e que traz enfaticamente a visão de composição de time pra primeira linha a gente começa a falar mais sobre times e discussão de team building passa a ser o grande desafio de engenharia porque é o que vai impactar mais por exemplo a arquitetura que é uma filhote dessa área arquitetura subordinada à engenharia e aí você começa a pensar coisas de uma melhor forma o que eu queria mais uma vez convidar vocês amados essa aqui é uma sessão de masterclass que funciona exatamente nos mesmos moldes pra quem tá trabalhando eventualmente comigo nos mesmos moldes que funcionam por exemplo o meu curso de arquitetura desculpe o meu curso de algoritmo estrutura de dados também o meu curso de DDD também o meu curso de reputação e marketing pessoal enfim é o mesmo cara pra quem tiver interesse eventualmente em participar de mais masterclass temáticas como essa cara se você acessar lá cursos.elemarjr.com você encontra lá a descrição dos principais cursos e se você entrar especificamente dentro da aba para desenvolvedores você vai encontrar além dos cursos algoritmo estrutura de dados design patterns do golf reputação e marketing pessoal você vai encontrar também eu tenho um programa que eu considero esses três caras como sendo os caras ideais você vai encontrar também DDD do jeito certo que é uma coisa que eu estou avançando hoje falando especificamente sobre DDD é um curso nesses moldes também de masterclass e cara as mentorias de arquitetura que daí não entram na composição dos cursos